Esta feira agora, dia da abolição da escravatura, foi discutir o cerne da peça Namíbia Não. Presta atenção. No espetáculo Namíbia Não, acontece que o governo brasileiro lança uma medida provisória exigindo que todos os negros retornem à África. Uma história que se passa em 2016, quando um advogado resolve processar o Estado brasileiro para cobrar uma indenização pelo tempo que os negros vindos da África ficaram como escravos aqui no Brasil. Que seria uma reparação social, para não ter que pagar os 900 bilhões de reais. O governo brasileiro, ao invés de dar essa indenização, resolve fazer uma medida de reparação social que consiste no seguinte, mandar todos os de melanina acentuada, todos os afrodescendentes, de volta para a África, à força. Porque eles acham que já que estão reclamando que vieram para aqui a força, tem que voltar para lá. Na história, temos dois primos, que são estudantes de direito. São os últimos afrodescendentes que ficaram no Brasil após essa medida. E cada um tem uma opinião sobre ir ou ficar no Brasil. E eles descobrem um furo na medida provisória, que é o artigo 150 do Código Penal. Ou seja, o governo não pode entrar na casa para pegá-los, porque o artigo 150 prevê que é invasão ao domicílio. Então eles só podem prender as pessoas que estiverem nas ruas. Um acha que tem que ir para a África, porque é importante conhecer, valorizar, porque o Brasil já deu, não tem mais nada a oferecer. E o outro acha que tem que ficar aqui para resistir, para mostrar o seu valor. Porque esse país também é dele, que ele agora já é uma mistura dessa diáspora com essa cultura brasileira, que já se misturou com a cultura africana e que deu isso que nós somos. A gente tenta dar um foco diferente nesse assunto, com humor, com leveza. E uma das saídas que a gente encontrou foi justamente não utilizar a palavra negra nem afrodescendente. Por quê? A gente utiliza a palavra melanina acentuada. Porque a palavra melanina é uma palavra que já proporciona uma aproximação de todos os seres. O governo faz a medida naturalmente. As pessoas não têm o direito de decidir se ficam ou se vão. Eles atiram com armas de fogo para assustar os mais revoltosos. Eles estão capturando as pessoas e levando, assim como lá no começo da escravidão, jogavam as pessoas nos navios. Criam um novo ministério, o Ministério da Devolução, para pegar as pessoas à força e mandar de volta para a África. É um pouco a diáspora, ao contrário, o retorno à África. Digamos assim que a única vantagem é que eles vão de avião de primeira classe porque eles têm curso superior. O retorno à África, eu particularmente, acho necessário. Porque a gente às vezes rejeita tanto a África, tudo que a África nos trouxe, que contribuiu para a nossa cultura. A formação que ela nos dá de quem nós somos, como pensamos, como nos relacionamos. Eu acho que esse retorno à África é necessário também. Mesmo que não seja fisicamente, mas mentalmente, intelectualmente. Você conhecer toda essa cultura. E a santa, hein? Que santa? A padroeira Nossa Senhora Aparecida. A peça é absolutamente reflexiva, é para isso. É bem humorada porque a gente acredita que através do humor a gente consegue tocar o coração das pessoas mais facilmente. E eu acho que o bacana do Namíbia é que na peça não existe um julgamento. As janelas vão abrindo e você vai para casa para pensar sobre isso, refletir. Então é apenas uma brincadeira que propõe um pensamento sério sobre o racismo, sobre a identidade brasileira, sobre diversos assuntos que têm a ver com a nossa origem, nosso passado, e sobre os afrodescendentes brasileiros também. Antônio! O que é? Rapaz, e quem tem 20 línguas, como é que faz?